Você começou assistindo comigo, como é que eu estava fazendo um reaproveitamento de uma estrutura de steel frame pra montar a estrutura de um toldo, um espaço, né? Essas lonas, sabe? De evento, de festa, pois é. Agora eu vou mostrar pra vocês. Os meninos, eles terminaram de arrumar todas as tesouras que a gente estava ajustando, as inclinações e o comprimento, lembra? E aí pegaram algumas trilhices que a gente já tinha pronta, né? Só estavam fazendo alguns reforços pra fazer as nossas vigas e pilares. E agora, tchananããã, você vai ver no detalhe como é que ficou a nossa estrutura. Então, ó, o que a gente tem aqui? A gente tem algumas treliças fazendo os nossos pilares, a gente tem algumas vigas que a gente fez emendas mesmo e vida que segue, né? Reaproveitamento, né? Sustentabilidade e ecologia fazendo as nossas vigas. E aquelas tesouras que eles estavam fazendo, você lembra? Aqui, ó. Todas elas no chão. E o que eles estão fazendo exatamente nesse momento é fazendo a locação, o nivelamento, o esquadrejamento ali, ó, da estrutura, pra logo em seguida botar cachorro. Não, botar cachorro não. Botar a nossa estrutura em pé. Então, dá uma olhadinha que bacana tá fazendo, ó. Lá em cima, eles estão botando uns pedacinhos de guia. Deixa eu mostrar pra você. Aqui é a nossa estrutura. Então, ó, ali em cima, você tá vendo? Tão botando uns pedacinhos de guia, que vai ser a espera da tesoura. A tesoura vai encaixar aí nesse pedacinho, não é isso? Sim. Viu? Então, a espera da nossa tesoura. Então, o que tá aqui no chão vai lá em cima, encaixar ali e aparafusar. Ali, ó, a gente botou algumas travas, você tá vendo? Eu vou mostrar um pouco mais de perto pra gente fazer o esquadrejamento. E o que que acontece? Nesse momento, inicialmente, a estrutura tá um pouco estável. Se você olhar, ela pode se mexer um pouco daqui pra cá. Mas quando a gente botar a tesoura, vai mudar completamente a estabilidade de toda a cobertura. Na base, a gente botou umas placas USB mesmo, tá vendo? E isso aqui, depois, a gente vai pegar vergalhão de aço e furar pra ajudar uma parte no atirantamento, né? Mas você vê como a estrutura tá firme. E, além disso, a gente botou aqui, ó. Pegou um perfilzinho cartola e botou também atravessando. Então, toda essa parte ajuda na estabilização, entendeu? Normalmente, tendo, a gente faz com tirante de aço. Só que a gente tá aproveitando o perfil de steel frame que a gente tinha. Então, olha só que bacana. Tem uns perfis ajudando a aprumar o alinhamento, né? Garantindo o alinhamento. Não sei se a gente vai manter ou tirar isso. Que não tá muito bonito. Esse aqui tá meio feio. Tá meio feio. Mas vamos ver como é que vai ficar depois. Ou será que a gente bota um enfeite aqui? Vamos botar um enfeite pra festa. Né? E aqui a gente tá com esse escoramento. O interessante é você saber que esse tipo de escoramento, inclusive, é comum a gente fazer em obras de steel frame, tá? Só que a gente não usa perfil cartola, a gente usa montante. E isso aqui vai ficar preso, tipo, num radier, num concreto. A gente joga o escoramento pra dentro da nossa construção, da nossa obra. Né? E aí, aqui, ó. Emenda entre uma treliça e outra treliça, a gente bota uma guia, tá vendo? Encamisando por baixo e outra encamisando por cima. Isso ajuda muito na parte da emenda dos perfis que vocês podem estar olhando. Ó, então aqui, tá vendo? A gente tem toda a nossa tesoura montadazinha, tá vendo? E eu acho interessante mostrar isso pra vocês das emendas, né? Que aqui fizeram uma emenda bacana. Aqui também tem, tá vendo que tem os parafusos por fora? Também tá rolando a emenda, porque tem um perfil encaixado dentro do outro. Então, esses detalhes fazem toda a diferença. Aqui também é outra emenda e foi o que eu te falei. A gente pegou aquele triângulo e juntou com esse triângulo e aí fez um tesourão assim, igual vocês estão vendo, né? Essa parte também de locação da estrutura é muito importante. Você trabalhar com nível, com prumo, com esquadros. Se você tem aqueles equipamentos a laser, incríveis, que eu amo de paixão, vai molezinha, né? Vamos lá. E o que eu quero mostrar aqui pra vocês que eu tô andando, né? Aqui é o nosso pilar. Então, vocês estão vendo, no pilar é uma treliça. Ah, Helena, essa emenda não podia estar caindo aqui, etc e tal. Gente, é provisória, vai só um todo em cima, entendeu? Não tem tanto carregamento e a gente fez já vários outros reforços por causa disso. A gente aproveitou as medidas que tinha. E a gente seguiu uma modulação também de espaçamento dos pilares por causa da estética também do ambiente, né? E aí nas quinas aqui, ó, é onde eles vão esquadrejar, botar a trava que vocês podem ver. Mas bacana, né? A gente conseguir aproveitar. Eu gosto muito dessa flexibilidade, da gente ter a estrutura e conseguir reaproveitar elas. Tanto que tem umas estruturas que estão todas furadas, gente. Cadê? Essa aqui não tá tão furada, não. Essa treliça aqui tá mais direitinho. E olha só que legal essa treliça. Nossa! Essa daqui foi até com um parafuso. Esse parafuso era importado na época. Esse parafuso é excelente. A gente trouxe ele da Nova Zelândia. Então, esse aqui é até um sistema, né? Quando você trabalha com dois parafusos, não tem a rotação que uma treliça tem. Funciona com uma treliça engastada. Então, não tem a rotação. Ela fica bem travada mesmo. Tá vendo? Bem travada. Bacana, né? Então, olha, você vê que isso aqui, gente, em poucos dias, eles no sábado começaram a ajustar, alinhar a estrutura. Segunda, continuaram o alimento. E terça, hoje, já tá colocando tudo em pé. Poucos dias a gente já colocou a estrutura em pé. Eu acredito, né, que se não hoje, amanhã, já tá tudo isso daqui em pé alinhado. Acho que amanhã. Hoje não. Hoje não, que já tá mais no final do dia, eles estão aprumando. Deixa eu mostrar ali no detalhe o truque pra você do esquadrejamento. Então, ó, como a gente tem um galpão muito grande, como você pode ver, aqui é 10 e aqui é 20. De 10 por 20, né? É difícil você esquadrejar e manter esquadrejado. Então, o que foi feito, né? Existe a regra do 3, 4, 5. O que é? De um lado tem que ter 3, do outro lado tem que ter 4 e esse perfil tem que ter 5. Ou então você trabalha com múltiplos desse perfil. Dessa forma, você garante esquadrejamento. E se a gente bota uma barra aqui e outra aqui, a gente estrava a estrutura e ela não movimenta mais. Então, você vê que nas quinas a gente tá fazendo esquadrejamento pra manter ele, né, todo aprumado, todo alinhado. Agora, o que é importante você saber? Esse é uma estrutura provisória. É para uma festa, é para um evento, tá? Uma coisa é provisória. Outra coisa é permanente. Se fosse permanente, ia estar chumbado com chumbador. Não ia ser aquela base de madeira que a gente viu, né? Se fosse permanente, não ia ter essas emendas, né? Não ia ter várias coisas que a gente tá fazendo aqui. Tô deixando claro nesse vídeo que a gente tá fazendo uma estrutura provisória que vai durar um único dia, tá certo? E é uma estrutura reaproveitada. E é isso que eu acho mais interessante. Essa flexibilidade, essa maleabilidade que a gente tem de reutilizar as estruturas de steel frame. E isso faz toda a diferença, no meu ponto de vista, quando você tem uma obra que você sabe que você vai montar e desmontar. Entendeu? Ou quando você tem uma obra que você sabe, pô, eu tô fazendo um galpão, mas daqui a uns 5 anos, talvez eu não esteja mais aqui. Eu posso desmontar e levar o meu galpão? Pode, pode desmontar e levar o galpão, né? Essa estrutura aqui a gente já aproveitou e reaproveitou, gente. Eu já perdi a conta. É sério. E você vê, ó. De longe fica bonito. De perto tem uns detalhezinhos. Tem uns detalhezinhos. Mas a gente vai botar uns enfeites, né? Foi o que eu te falei, né? Se você quiser, dá até pra você dar uma pintura nisso. Né? Dar uma pintura, ela fica mais direitinho. Mas, entendeu? Você faz uns detalhes e fica tudo bacana. Funciona. E é isso que a gente vai estar trabalhando aqui. Legal, né? Vamos dar mais um tour. Vou mostrar no detalhe pra você. Agora, se você tá curtindo ver essa estrutura provisória, se você quiser ver ela toda pronta, montada, não deixe de acompanhar, porque amanhã eu vou estar aqui. E eu acho que amanhã já vai estar todas as tesouras pra cima. Inclusive, se bobear, a gente vai estar botando a lona. Continua acompanhando o nosso passo a passo da nossa estrutura provisória. Todo, lona, tenda. Sei lá como é que você chama isso. Barracão. Sei lá o que que é. E se você tá vendo esse vídeo e não tá inscrito, não assistiu o anterior, assiste o anterior pra entender um pouco mais do que eu tô falando. Assiste o próximo. Se inscreve no canal e deixa daquela curtida. Que todos esses truques a gente vai mostrando aqui. Tchau.